Hum, nem todos os famosos nasceram já cantando, atuando, trabalhando na TV, gravando grandes sucessos. Bom, muita gente ralou, como eu e você, muito pra conseguir sombra e água fresca, tá certo? Não sei se você conseguiu, mas esses famosos conseguiram e eu trouxe um pouquinho deles. O que eles trabalharam, qual a profissão, a primeira profissão dos famosos. Quer saber? Então curte, comenta, compartilha, bloco social. Chegando, executivo pra você. Oi gente, e aí, tudo bom com você? Se tá bom, dá aquela força pro canal. Curte esse vídeo que eu vou te contar a primeira profissão de alguns famosos, 16. A gente vai começar pela Valesca Popozuda, uma das rainhas do funk. Bom, antes de fazer sucesso, ela era frentista de posto. Será que ela já abasteceu seu carro, sua moto? Quem sabe? Bom, o ator Rodrigo Lombardi, global, super famoso, as mulheres babam por ele, já foi garçom em um restaurante português em São Paulo. Será que o Rodrigo já te atendeu? Serviu sua mesa e como seria pra você ser atendido em um restaurante por um ator global? Será que você já passou por essa situação? Sim ou não? Olha só, o Luan Santana é quem vai contar pra vocês qual a primeira profissão dele. Aliás, já tá aí no vídeo. Telefonista. Mas como foi essa atuação? Então, imagina só você tá do outro lado, ligar e quem atende, tchan, 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 Luan Santana vai falar com você. Olha só, o próprio Luan explica. Bom, meu primeiro emprego foi como eu trabalhava numa rádio lá em Maringá. Era um trabalho voluntário, mas eu era telefonista, atendia os telefonemas, anotava o pedido do povo, e era uma rádio gospel, então eu ia no ar e já falava lá no ar que música que a pessoa queria ouvir e pra quem queria oferecer. Então eu trabalhei numa rádio, esse foi o meu primeiro emprego. Logo depois eu já comecei a cantar e comecei a fazer meus primeiros shows. Lógico que pequenos no começo, com a estrutura mais precária, mas a gente foi crescendo aos poucos e graças a Deus eu alcancei tudo que eu sonhei. Tem mais, Ivete Sangalo, a rainha da Bahia, uma das rainhas do Axé, por que não? Uma das mulheres mais ricas e poderosas desse país. Um dia ela já esteve longe do trio elétrico. Pois é, Ivete Sangalo já vendeu marmita na rua. Bom, e ela fala desse assunto, dessa época, com muito orgulho. Ivete já, antes da fama, pra tentar se sustentar, era cantora da noite. Durante o dia ela fazia marmita e saía pra vender pelas ruas de Salvador. E ela garante que tinha uma clientela forte. Como assim? Quem eram esses clientes? Bom, vários pedreiros. Pessoal que trabalhava na construção em Salvador, já recebeu marmita das mãos de ninguém menos que Ivete Sangalo. Eu ficaria orgulhoso de receber uma marmita assim. E você? Qual o famoso que poderia levar comida até sua casa? Me conta. Eu quero saber. Mas, gira só. Olha só. O Dalton Vig, ator global, já trabalhou no SBT, na Globo. Ele já foi professor de inglês. Isso mesmo. Também com um sobrenome desse, só poderia ensinar outra língua. Será que as meninas gostariam de ter um professor assim? Sim ou não? Olha só. Um dia o bonitão Fábio Júnior já fez entregas. Isso mesmo. Ele já entregou de tudo. Pizza, cafezinho, quentinha, marmita e por aí vai dentro de São Paulo. Se você mora em São Paulo, pode ser que você tenha recebido o cantor Fábio Júnior na sua casa, lá na década de 70, 60 e não soube. Grazi Massafera nem sempre foi essa super atriz que ela é hoje na TV brasileira. Antes do Big Brother Brasil, ela foi manicure lá no interior do Paraná. Será que você já fez as unhas com a Grazi Massafera? Bom, ela fala sobre essa época muito feliz. Tem muito orgulho de ter trabalhado assim. O Lázaro Ramos, o Lazinho, esse cara admirado por tanta gente, já foi técnico de laboratório. Ele trabalhou em Salvador durante uma época em que fazia teatro e aí, para sustentar, para pagar suas contas, ele trabalhava em um laboratório. Dessa vez eu não vou dizer se você gostaria ou não de ter sido atendido por ele. Já o Léo Santana, um dos reis do Axé, já foi vendedor de frango. Lembra daquela vitrine de frango? Pois é, ele trabalhou numa vitrine daquela em Salvador. Depois foi para o Parangolé e hoje é sucesso em todo o Brasil. E aí, compraria frango do Léo Santana? O Anderson Silva, lutador brasileiro, famoso no mundo inteiro. Bom, ele também já foi entregador, mas ele trabalhou no McDonald's. Ele entregava os sanduíches, os lanches, nas casas de muitas pessoas em São Paulo. Hoje, está curtindo sua mansão lá na Califórnia, nos Estados Unidos. O Bruno, da dupla Bruno e Marrone, já foi atendente. Onde? Numa farmácia. Ele trabalhou durante muito tempo e também é super orgulhoso dessa época. Ele fala com muito carinho em vender esses comprimidinhos para dor de cabeça. Você gostaria de ser atendida pelo Bruno? Olha só, outro bonitão. O Edson Cellulari já foi corretor de imóveis. Trabalhou em São Paulo vendendo imóveis. Vendeu muito apartamento e muita casa, segundo ele. Mas, nos anos 1980, estreou na TV Globo e até hoje está por lá. Trabalhando, grande ator e sempre galã. Ela, Tata Werneck, eu tenho minhas dúvidas, mas ela diz que já foi vendedora de cosméticos. Natura, Avon, o Boticário, aquela revistinha nas casas das amigas. E ela diz que se orgulha. Hoje é uma das mulheres mais poderosas das redes sociais brasileiras. A coisa muda. E como muda? Já ele, Murilo Benício, também galã global, um dia já foi entregador de pizza. Isso mesmo. Eu já perguntei. Será que você não foi atendido ou levaram uma pizza para você e foi o Murilo Benício? Será que você ia gostar? Sim ou não? Para encerrar nossa lista, quem já foi bancário foi o Malvino Salvador. Isso mesmo. Ele, que hoje é ator, lutador, se orgulha muito de um dia ter trabalhado em banco. Será que eu já paguei uma conta com ele? Sim ou não? E outros famosos? Quais famosos você quer saber qual a? Profissão anterior à fama. Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, curte o canal, bloco social, beijão. Tchau, tchau.